Música Galera, vamos com a gente nessa campanha Estrada Solidária É isso aí, a Polícia Rodoviária Federal está movimentando essa super importante ação arrecadando alimentos não perecíveis para doar para quem precisa mais que a gente nesse momento É isso aí, desde o início do mês eles vão receber alimentos até o dia 8 de agosto em todas as unidades da PRF que nós, Israel e Rodolfo, já doamos 5 toneladas para esse projeto É isso aí, passa lá e faça sua contribuição também O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu comentário E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí